Ô Baião, o Caixa disse ainda há pouco que esse empate foi bom, mas eu tô achando pela sua expressão que foi ótimo pro Atlético. Óbvio que o bom mesmo seria a vitória, mas um empatezinho fora de casa e na condição matemática que só você pode escrever, o empate ficou na conta, Baião? Ô Tiago, se numa abertura de jornada eu falar que o empate do Atlético é ótimo, o torcedor atleticano vai entrar nas redes sociais, vai entrar no YouTube da Itatiaia, e vai me detonar, porque na abertura da jornada eu não posso falar isso, tem que criar a expectativa sim do melhor, e o melhor é a vitória. Agora, quando acaba o jogo, o Atlético perdendo o jogo fora de casa, empata dois a dois, soma um ponto, mantém o São Paulo a um ponto pro Atlético. E com um detalhe, com um detalhe, o Atlético tem dois jogos em casa que o Atlético é favorito. Se o Atlético vencer os dois jogos... Mas muito favorito, né Baião? Muito, contra Botafogo e Cuiabá. Botafogo e Cuiabá, o Atlético é muito favorito. Então, se o Atlético vence esses dois jogos, o São Paulo pra terminar a frente do Atlético vai ter que vencer os três que o Fabrício falou aí. Vai ter que vencer o Fluminense, vai ter que vencer o Internacional e vai ter que vencer o Goiás. E joga com o Fluminense primeiro, fora de casa. Se já tropeça, o Atlético já sabe que se vencer os dois jogos em casa, fica à frente do São Paulo. Então, eu diria pra você que com este empate, a briga do Atlético por vaga na fase de grupos da Libertadores é mais direta contra o Xará Paranaense, contra o Atlético Paranaense. Esse ponto de diferença em relação ao São Paulo é um ponto significativo desta reta final do campeonato. É claro que é futebol, acontece de tudo. Eu estou dizendo, em circunstâncias normais, o Atlético hoje deu um passo enorme para terminar a frente do São Paulo. A briga fica com o Atlético Paranaense, que também tem confrontos mais difíceis do que o Atlético. Sinceramente, o torcedor atleticano pode ir dormir feliz da vida e esperançoso porque o Atlético tem muita chance de estar na fase de grupos da Libertadores, Thiago Reis.